Este ato, enquadrado na segunda fase do projeto Corte e Costura, consiste na criação e gestão de uma cooperativa. Para além destas máquinas oferecidas, a associação necessita de mais equipamentos para montar a estrutura que vai promover o autoemprego às mulheres com deficiência. E também, esta serve como fonte de rendimento da PEMUD para sustentar as atividades que tem estado realizando e também este espaço não aproveita ao mesmo tempo para inaugurar este espaço que não tem muito dinamismo naquele espaço ali porque não tem, não só pretende realizar várias ações de formação. Formações, segundo a presidente da PEMUD, serão realizadas de acordo com as necessidades de cada uma dessas mulheres. Porque não tem mulheres com deficiência visual, deficiência física, auditiva, então nem tudo catarapta a qualquer formação e também não tem respeito a sese vontade e sese preferência. Conforme a diretora-geral da Família e Inclusão Social, esta iniciativa visa empoderar e garantir meios de subsistência às famílias das mulheres com deficiência. Já foi feita a componente de formação. Após a formação, as mulheres, todas as formandas também receberam a sua máquina e o seu kit de costura. Eventualmente, algumas irão fazer uso desse equipamento trabalhando em casa, mas havia sempre essa possibilidade de um grupo dessas mulheres estarem integradas nessa cooperativa que a PEMUD quer implementar. Então, quisemos também reforçar essa ideia da criação da cooperativa por acreditar que juntas elas terão maior força e poderão eventualmente ter maiores oportunidades a nível da venda dos produtos e conseguir rendimento com o trabalho que fazem. Mónica Furtado adianta ainda que a Direção-Geral da Família e Inclusão Social tenha auxiliado as organizações que atuam na área de deficiência desde a parte da aquisição de espaço para funcionar até ao financiamento de projetos.